Eu não uso, eu não faço uso de substâncias ilícitas, porque eu não gosto, acho que faz mal. Eu não fumo nem cigarro, eu não fumo cigarro nem nada, porque quem fuma fica feio, sabe? Quem fuma fica feio, quando você fuma, vai um monte de massa pro seu pulmão e você fica feio.